Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Kim Jong-un, ou pelo menos do sósia do Kim Jong-un, que proibiu o suicídio na Coreia do Norte. Que história estranha é essa? Você sabia que suicídio é proibido em outros lugares também? E aqui no Brasil, você ajudar alguém a suicidar também é proibido por lei. Vamos entender o principal ponto, por que ele fez essa proibição? Que história é essa? Essa notícia foi sugerida por Faz os 50 em números romanos, Dig 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 Iê e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, eu vou dividir essa notícia em duas partes, porque tem uma parte que é justamente a parte do direito. Afinal, que história é essa? Já pensou? Lá na Coreia tem muita coisa lá que é punida com a pena de morte. Então você tenta se suicidar lá, aí você é punido com pena de morte? Pô, era o que você estava querendo fazer mesmo, né? Que lógica tem isso, né? Enfim, aqui no Brasil não existe isso, não é proibido você se suicidar, mas é proibido. Assistência ao suicídio é proibido. Qualquer coisa que você faça para ajudar a incentivar a pessoa e coisa e tal é considerado um crime aqui no Brasil. Na maior parte do mundo é assim. Existem alguns países que também dizem que é proibido você se suicidar. Agora, isso é o cúmulo do absurdo, né? Porque é justamente o governo entendendo que a sua vida não pertence a você, pertence ao governo. O governo que decide quando você pode morrer ou não. Você não pode ter essa decisão, né? Enfim, acho um absurdo isso daí. Acho um absurdo as pessoas se suicidarem também, gente. A vida é cheia de surpresas, tá? Se alguma vez na sua cabeça passou a ideia de se suicidar, para com isso. Sim, pode ser que a vida esteja muito ruim agora, mas, cara, vai por mim. De um cara que viveu aí cinquenta e tantos anos, meu amigo, o que tem de sobe e desce na vida, você pode ter certeza. Hoje você está na merda, amanhã você vai estar melhor, cara. Pode ter certeza. As coisas mudam com o tempo. Aquilo que parecia um monstro, um obstáculo intransponível em determinada fase da sua vida, vai passar, você vai olhar para trás e vai até rir do que aconteceu naquele momento. Então, deixa quieto, não se preocupe com isso. Não acho que ninguém deveria se suicidar. Agora, eu reconheço que a pessoa tem o direito de fazer isso. O corpo é dela, ela pode fazer isso se ela quiser. A eutanásia, dentro da ética libertária, é perfeitamente razoável. Aqui no Brasil tem esse problema, né? Porque como você apoiar alguém, ajudar alguém a se suicidar é proibido, a pessoa que morre na eutanásia, em tese, não tem crime nenhum, mas as pessoas que ajudam o processo podem ser condenadas aqui no Brasil. Isso é uma discussão que não cabe a gente entrar. E lá na Coreia do Norte, agora, o Kim Jong-un falou isso daí, decretou que a morte é uma traição contra o socialismo. Ou seja, ele deixa bem claro o que pensam os socialistas. Os socialistas acham que o Estado é dono do seu corpo. Você não tem o direito de você fazer o que você quiser com o seu corpo. Não, é propriedade do Estado. Você tem que fazer o que for melhor para o Estado. O Estado é que decide o que você vai fazer com o seu corpo, inclusive no momento da morte. Então, essa primeira parte do vídeo é isso, né? Acho uma besteira, mas a quantidade de besteira que tem lá na Coreia do Norte não surpreende ninguém, né? Agora, a segunda parte que eu quero falar aqui é por que ele fez isso. E aí, a coisa é ainda mais trágica. Porque o que está acontecendo lá na Coreia do Norte? Está havendo uma epidemia de suicídios. É por isso que ele está querendo proibir o suicídio lá. Porque os norte-coreanos, infelizmente, o que está acontecendo? O que eu previ para vocês, eu falei isso para vocês, a informação descentralizada, ela se infiltra. Ela entra, mesmo nesses países totalmente fechados, que o governo proíbe tudo, proíbe as pessoas de ter opinião, proíbe as pessoas de fazer qualquer coisa, mesmo nesses países, a informação descentralizada e distribuída chega. E aí, o que está começando a acontecer na Coreia do Norte? O pessoal está percebendo o que é a realidade da vida deles lá, em contraste com o resto do mundo. Ah, mas é proibido. A internet lá na Coreia do Norte só tem algumas pessoas e não sei o que lá. É, mas a verdade é que a informação descentralizada, ela tem essa característica de se infiltrar nos países, né? Cuba, está acontecendo a mesma coisa. Cuba, neste momento, tá? Nesse momento que a gente está agora, é a maior quantidade de pessoas fugindo de Cuba de toda a história. Sempre teve isso. Desde a Revolução Comunista, lá sempre teve o pessoal construindo balsa de garrafa pet e coisa para tentar fugir para Miami, para os Estados Unidos e coisas. Sempre teve isso lá em Cuba, né? Mas em toda a história, é neste momento que está tendo a maior quantidade. Por quê? Porque agora os cubanos estão tendo acesso à informação, estão vendo o que está acontecendo no resto do mundo, até países mais pobres. Comparar Cuba com os Estados Unidos chega a ser covardia, né? Realmente, Cuba é um país pobre. A América Latina como um todo é um continente muito pobre. Mas você compara a Cuba com outras economias que também estão vacilando ali na América Central, aqui na América do Sul e coisa e tal. E o padrão de vida em Cuba é muito pior. Então, à medida que a informação descentralizada começa a entrar, e lá em Cuba já tem celular à vontade, as pessoas já têm internet, diz que não é uma internet muito boa, não, coisa e tal, que é difícil de usar e coisa e tal, mas as pessoas têm. Então, as pessoas começam a ver essas coisas, né? Você começa a ter informação. E é isso que está acontecendo na Coreia do Norte. As pessoas percebem o tipo de escravidão que elas estão vivendo lá e começam a se suicidar. Essa é a coisa realmente triste dessa notícia, né? O porquê que o sósia do Kim Jong... O Kim Jong morreu, vocês sabem, né? Já morreu já há um tempo, já. Eles estão aí trocando sósia, botam sósia, botam outra coisa e tal, para não oficializar a irmã dele como a comandante lá da Coreia do Norte. Mas estão seguindo nisso daí, né? De qualquer forma, não deixa de ser uma ditadura terrível, não deixa de ser um absurdo esse tipo de coisa. Olha só qual é o problema que eles estão tendo. Epidemia de suicídio, né? Bem-vindo ao socialismo. E vai se acostumando, você brasileiro, aí, porque é nesse caminho que o Lula quer levar a gente. Eu acho que ele não vai conseguir. Mas que é para ir que ele quer ir, ele quer. É isso que ele quer. Ele quer ser o grande líder, igual o Kim Jong-un aqui. Pode ter certeza disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.